E se eu te dissesse que existe um guia, um guia completo pra você viver uma vida extraordinária, com muito mais resultados, mais leveza, mais serenidade, mais coragem pra vencer os seus desafios, como se existisse um guia completo e eu pudesse te dar neste exato vídeo. Eu vou te dar. No final desse vídeo você vai ter um guia completo pra ter uma vida muito mais extraordinária. Confia, né? Eu te faço o desafio de chegar até o final desse vídeo e no final me falar assim, Caraca, Jerônimo, é mesmo. Se eu fizer isso que você tá falando nesse vídeo, três coisas simples que você tá falando nesse vídeo, eu vou ter uma vida muito melhor do que a que eu tenho hoje. Ou me dizer, não, Jerônimo, isso aí não vai mudar nada na minha vida. E tá tudo bem, vou adorar saber uma coisa, outra, mas tem que assistir até o final. Lembra que eu sempre falo pra você, né? Os sábios se calam e ouvem. Abre a boca normalmente pra perguntar perguntas inteligentes. O tolo fala demais e ouve pouco. Então, tomara que nesse vídeo você seja sábio ou sábia e fique até o final comigo. Pô, gente, já abro o vídeo me agredindo, me ofendendo, nem te conheço, não. Se você me conhecesse, você saberia que uma das coisas que eu tenho mais prazer é encontrar um aluno meu na rua que fala assim, Jerônimo, sabe aquela voadora que você me deu nas costas no vídeo tal, na aula tal? Você me fez ir pra frente. Obrigado por isso. Aí eu abraço ele, fico feliz por isso. Então, que eventuais voadoras que eu tenho nas tuas costas nesse vídeo te movam pra frente. Ninguém sai do lugar com tapinha nas costas, mas com uma voadora sai. Ah, sai. Tomara que essa voadora te leve pra frente caso seja pra você essa voadora. E vou adorar saber no final do vídeo também se foi pra você, Jerônimo, essa foi pra mim. Eu sou Jerônimo, eu sou Jerônimo Temel. Eu sou obstinado por fazer as pessoas serem tudo aquilo que elas podem ser. Eu acredito que uma das maiores atrocidades que a gente pode fazer contra a nossa criação, contra o nosso criador, que eu acredito que foi Deus, a inteligência suprema, a maior atrocidade é a gente ser menos do que a gente pode ser. É a gente ser uma árvore que não dá fruto. Então, eu quero que você seja a árvore que dê o maior número de frutos possíveis, dê o maior número de resultados possíveis. É isso que eu quero fazer com você, é isso que eu faço com os meus alunos. E pra isso, eu preciso te explicar. Nesse exato momento, eu tô vivendo uma vida, eu, minha família, eu, Patron e Carol, e o quinto membro, você sabe quem é o quinto membro? Vai lá nos stories do Instagram, você vai entender. Quinto membro é quem acompanha, anda com a gente nesse mundo, né? É o quinto membro, é o Five, é o que tá com a gente vivendo essa vida nômade, acompanhando tudo isso através dos stories. Ajuda a gente a tomar decisão muitas vezes. Eu peço pro Five opinar pra ajudar a gente a decidir, que é o quinto membro lá dos stories. Talvez você seja Five também, porque tá lá. E a gente tá nesse momento vivendo uma vida de liberdade. A gente escolheu viver uma vida de liberdade. O que é isso, genônimo? A gente vendeu nossos imóveis, vendeu nossos carros, e a gente tá vivendo com o carro alugado. E nesse exato momento, por exemplo, eu tô no meu último dia. Eu tô gravando esse vídeo no dia 17 de janeiro. Tô no meu último dia nesse lugar aqui, que é o Airbnb, que a gente alugou no Airbnb. Alugou aqui, ficou aqui por dois meses. A gente tá indo pro terceiro lugar em dois meses que a gente vai ter morado. Nossa casa antiga, essa casa, agora tô indo pra terceira, que é um apartamento por temporada, que a gente alugou, que já tinha uns móveis lá. Porque a gente tem, literalmente, algumas malas que cabem no porta-malas do nosso carro. Às vezes, se a gente tá com um carro um pouco menor alugado, a gente pede um táxi pra completar ali no máximo. Tem que caber no nosso carro, no máximo, em um táxi. Mudança não mais, não nesse momento da nossa vida. As pessoas às vezes perguntam assim, Jônimo, como que você consegue? Como que você consegue viver uma vida com malas? E a gente tem uma incerteza muito grande, né? Porque a gente tá indo, por exemplo, a gente veio pra cá, a gente tinha pra ficar aqui até uma determinada data. Daqui pra frente, não tem nem pra onde ir, né? Não tem pra onde ir. Óbvio que tem, né? O dinheiro te traz essa liberdade. Eu posso entrar na internet e alugar um hotel, ir pra um hotel, óbvio que eu tenho essa liberdade financeira. Mas o fato é, não tem um lugar específico pra ir depois daqui. Não tem um endereço pra te dar hoje. Você fala, me dá seu endereço. Não, eu não tenho. Eu não tenho endereço. Como é que você consegue isso, Jônimo? O carro vem e se aloca... O aluguel de locação, eu tenho que arrumar o próximo carro. Entende? E... Aliás, eu diria que a vida, ela é muito assim, né? A vida é um permanente improviso, né? Se a vida fosse uma peça de tirada, seria uma peça de improviso. Daquelas que cada um pega um papelzinho e interpreta um personagem sem saber o que vai acontecer depois. A vida não é escriptada. E eu tô trazendo pra você um modelo de você viver a sua vida. Como é que funciona? A maioria das pessoas, as pessoas que são rebanho, que seguem um padrão pré-estabelecido, que não são livres, estão domesticadas, não acordaram ainda pra viver uma vida verdadeira, elas têm uma tendência. Elas normalmente, a cada situação que acontece na vida delas, elas têm que tomar uma decisão. Ah, aconteceu uma coisa, eu tomo uma decisão. Aconteceu, ah, aconteceu, eu tomo outra decisão. As pessoas que acordam e começam a viver uma vida no comando, por exemplo, eu tenho uma comunidade chamada Comunidade no Comando. São pessoas que acordaram e resolveram crescer, prosperar, contribuir e ser livres. Nesse programa que eu tenho, que é um programa mensal, que as pessoas estão lá comigo, a gente interagindo permanentemente com conteúdo novo toda semana, lá a gente tem alguns princípios. Tô chegando no guia, não vai embora não. O mais importante eu vou te falar, que são os três passos pra você ter essa vida extraordinária, que é o guia completo e três passos. Lá a gente trabalha com princípios. O que são princípios? Princípios são formas de viver a vida que você não precisa a cada detalhe decidir. Vou dar um exemplo. Existe um princípio no comando, que é se falou, faça. Isso é um princípio muito forte da comunidade no comando. Se falou, faça. Bicho, é muito simples. Se eu falei que eu vou acordar amanhã de manhã e malhar, eu não preciso tomar outra decisão. Ah, vou acordar e vou malhar. O que as pessoas fazem? Ai, decide hoje malhar amanhã. Aí acorda amanhã. Ai, acho que eu vou hoje não. Vou começar amanhã. Porra, se falou, faça. Olha como fica mais fácil. Ah, vou parar de comer o doce depois do almoço. Se falou, faça. Olha como fica mais fácil. Jerônimo, e eles fazem isso 100% das vezes? Você faz? Não. Mas eu faço muito mais do que a média. A média fala e faz muito pouco. A maioria, muitas vezes, fala e não faz. Vou fazer uma dieta, falo e não faz. Vou malhar, falo e não faz. Vou passar no concurso, falo e não faz. Vou começar a estudar, falo e não faz. Vou voltar a chegar na hora, não trabalho, falo e não faz. Vou apresentar meu trabalho antes do prazo, para não ficar igual um maluco, igual do ano passado, falo e não faz. Vou estudar melhor para a prova, para não me dar mal, falo e não faz. Vou melhorar meu casamento, falo e não faz. Vou largar essa... Vou parar de ver pornografia na internet, falo e não faz. Vou parar de beber tanto, falo e não faz. É por aí vai. É claro que existe a parte do vício, mas eu não quero entrar nesse mérito agora. Tá claro isso? Então, isso é um princípio. Entendeu o que é um princípio? Olha como ficou mais fácil viver a vida. E o que eu vou te dar agora é um princípio que ainda não entrou na comunidade no comando, mas provavelmente vai entrar. A gente está estudando para saber se ele vai virar um princípio nosso, porque elas são poucos princípios, para você viver uma vida muito plena, extraordinária, cheia de resultados, aspectos financeiros, familiares, profissional, pessoal, saúde, energia. Qual é o princípio? É um provérbio chinês. O provérbio chinês se fala assim, eu estou vivendo a minha vida, certo? A vida é um permanente improviso. Imprevistos e improvisos. E aí, como que funciona esse provérbio chinês? Ele funciona assim, espere o melhor. São três passos. É espere o melhor. O que quer dizer isso? Cara, eu tenho um projeto para a minha vida, que é viver a liberdade até eu achar o meu próximo lugar, que vai ser definitivo por um trecho maior. Então, espere o melhor. Vai dar tudo certo, eu vou achar lugares incríveis para morar, a gente vai viver um modelo de vida incrível, saudável, se divertindo. Os desafios da vida vão ser diversão. Espere o melhor para aquilo que você quer fazer. Espere o melhor. Segundo, agora vem nesse provérbio chinês, ele traz, inclusive, um conceito, um princípio estoico, da filosofia estoica, do estoicismo, que é se prepare para o pior. Espere o melhor, se prepare para o pior. O que é se preparar para o pior? Cara, eu espero que tudo de bom aconteça. E aí, o que acontece? Quando você espera o melhor, você para de atrair para você as coisas negativas, cara. As pessoas falam assim, não, eu sou otimista. Aí, mas só fala besteira, só fala merda. Ou o contrário, não, eu não sou otimista, eu sou realista. Não, bicho, espere o melhor. Viva a vida esperando o melhor. Espera que vai dar tudo certo, espera que você vai ter aumento, espera que você vai conseguir. Vai para uma entrevista de emprego. Cara, eu vou conseguir esse emprego. Mas se prepare para o pior. Qual o pior que pode acontecer naquela situação? Olha como isso pode ser usado em várias situações. Vou falar o terceiro passo ainda. Olha como isso pode ser usado em várias situações. Vou dar uma palestra. Vou falar em público. Cara, espere o melhor. Imagine as pessoas te aplaudindo no final. Imagine as pessoas falando, caraca, como ele foi incrível. Imagina você. Visualiza. Cria conexão. Quando você visualiza algo, você cria conexão neural. Visualiza você dando a palestra, as pessoas aplaudindo você no final. Espere o melhor. Aí, ora, para e pensa assim, como os estoicos fizeram, como o provérbio chinês fala. O que é o pior que pode acontecer nessa situação? O pior é, sei lá, eu esquecer o que eu tenho para falar. Estou dando exemplo. Se prepara para isso. E se você esquecer? O que você vai falar? Gente, foi mal. Esqueci o que eu ia falar. Meu Deus, calma aí. Deixa eu pegar minhas anotações. Entende? Se prepare para o pior. O problema é que as pessoas imaginam só o pior e nem se... Olha o que o ser... Olha o que a média faz. Olha o que o rebanho faz. Não espera o melhor e não se prepara para o pior. Pelo amor de Deus. Plantia e colheita. Vai colher o quê? Merda. Não tem como colher para coisa boa daí. Então se prepara. Espere o melhor. Se prepare para o pior. E agora o terceiro passo. O terceiro passo é talvez uma das habilidades comportamentais do futuro mais exigidas hoje no mercado. A terceira habilidade... A terceiro passo é aceite o que vier. O nome disso é resiliência. Então vamos lá? Espere o melhor. Cara, otimismo. Atraia para você coisas boas. Faça conexões neurais de sucesso acreditando que vai dar tudo certo. Visualize você conseguindo aquilo que você quer para a tua vida. Mas se prepare para o pior. Estoicismo. Estoicos. Se prepare... Visualize sempre o pior que pode acontecer. Mas aceite o que vier. Porque o que vier eu vou saber lidar com aquilo. Isso é muito mais forte do que você imagina. Não sei se você está vendo esse vídeo e você conseguiu lidar com tudo que veio na tua vida até agora. Eu vou repetir para você. Você conseguiu lidar com tudo que veio na sua vida. Mas eu sofri um monte. Mas conseguiu lidar. Está aqui vendo esse vídeo. Você é muito mais forte do que você imagina. Então, Jerônimo, você fez uma promessa grande, né? Qual foi a tua promessa enorme que você fez? Um guia completo para viver uma vida extraordinária. Está aí. Se prepare para o melhor. Espere o melhor. Espere sempre o melhor. Se prepare para o pior. E aceite o que vier. Agora me diz. Se você for uma pessoa que rotineiramente na sua vida espera o melhor. Visualiza o melhor. Imagina as coisas boas acontecendo. Sabe o que vai acontecer? Você vai ser feliz. Você vai rir. Você vai ser uma pessoa agradável para os outros. Você está sempre tendo uma expectativa positiva sobre o que vai acontecer. mas se prepare para o pior. Não seja poliana, inocente. Ah, o mundo é maravilhoso. Não se prepare para o pior. E eu posso dizer uma coisa? O pior raramente vai acontecer mas aceite o que vier com resiliência, com coragem e resignação. Seja resiliente. Aprenda com isso. E comece o ciclo novamente. Espere o melhor. Se prepare para o pior. Aceite o que vier. Espere o melhor. Se prepare para o pior. Aceite o que vier. Se espere o melhor. Se prepare para o pior. Aceite o que vier. Olha que vida incrível. Me diz. Se quem viveu uma vida sobre este princípio que provavelmente vai entrar na comunidade no comando não vai viver uma vida melhor. Se você falar assim. Pô, Dino. Caraca, eu quero fazer parte dessa comunidade. Pelo amor de Deus. Embaixo aqui do vídeo do YouTube eu vou deixar uma lista de espera. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo não está aberto para novos membros. Somos milhares lá dentro. Seremos 100 mil. Não causar um impacto não nesse tempo da humanidade que você não imagina. Já estamos. Mas vai ser muito mais. Imagina 100 mil pessoas crescendo, prosperando, contribuindo e sendo livres. O que a gente não pode fazer pelo Brasil, pelo planeta Terra? Então, se você quiser fazer parte desse grupo fica na fila de espera. Se você está no Instagram vai estar no meu link. Na minha bio vai ter um link se você entrar na fila de espera. Quem sabe na próxima turma você não consegue uma das vagas. Em janeiro desse ano a gente abriu algumas poucas... Em dezembro a gente abriu algumas poucas vagas, 500 vagas e fechamos em uma hora. Então fica na fila de espera lá. Vou amar te ajudar. Agora me diz, foi ou não foi? Dá ou não dá para viver uma vida muito melhor se você simplesmente acordar todos os dias esperando o melhor, se preparando para o pior e aceitando que vier. Um abraço para você. Se quiser acompanhar essa nossa jornada pelo mundo, literalmente, porque a gente acredita que o próximo passo a gente vai ficar um tempo fora do Brasil, vivendo essa parte pelo mundo. Vai lá no stories do Instagram. Vou adorar te acompanhar por lá. A gente bateu um papo por lá e você virar o Five, o quinto membro da nossa família. Um abraço. Curte esse vídeo se fez sentido para você. Se tem alguém que... Agora! Não é depois não, pô! Espero o melhor. Eu espero o melhor. Eu espero que você curta esse vídeo e compartilhe com alguém que você ama. Se prepare para o pior. Você vai pular esse vídeo. Pô, que merda! Mas aí o pior não vai ser só para mim. Vai ser para nós dois porque a gente não vai se ver nunca mais. Aceite o que vier. O que você fizer, eu estou feliz. Mas vou ficar mais feliz se você tiver curtido, compartilhado e de preferência passar da me seguir para a gente poder continuar esse papo em outros momentos. Um abraço e vamos lá!